Em toda turma de moleque tem sempre aquele que fala demais, dá uma de bonzão, mas na hora do vamos ver, não se garante sozinho. É o menino que arruma a briga com alguém da rua de baixo e aí chama a turma pra se proteger. É o moleque que não faz a lição de casa e quando chega na classe precisa que a turma toda empreste o caderno pra ele copiar os resultados. E é o mamãe falei, pedindo pra você ir salvar o mandato dele lá na Lespe. Jovem, ao completar 18 pontos de QI, aliste-se na sede do MBL, Movimento em Busca de Loiras. O mamãe falei demais que é você. O deputado safadinho entrou no modo desespero e vai tentar de tudo pra salvar seu mandato. Veja que apelo emocionante. Mas fundamentalmente eu preciso que você vá na terça. Eu preciso de você terça-feira. Eu tenho recebido já a mensagem de muita gente. Eu sei que vai vir bastante gente de longe e eu preciso que você esteja comigo lá na terça-feira. Preciso de você em campo. Eu estou te pedindo um dia. Na verdade eu estou te pedindo uma tarde. A gente vai se reunir lá por volta do meio-dia e meia, por volta ali do meio-dia e quarenta e cinco. Um pouquinho antes da uma hora da tarde. E eu preciso de você lá. Eu preciso de você. Adelaide e o Renato estão me ajudando com isso. Parece que vai ter um link. Eu tenho um link pra você clicar lá e dizer que vai pra gente ajudar a organizar. Tem muita gente vindo de longe também. Eu preciso de você na terça-feira. Eu preciso de você terça-feira. Muito obrigado. Olha, se não deu pra atender e não ficou claro, ele precisa de você, viu? Ele precisa de você. É tanta treta que eu vou votar de novo no Bolsonaro só pra ver a segunda temporada. Mas eu acho que pelo menos em uma coisa o Mamãe Faleia acertou agora. Desde que resolveu ir pra Ucrânia, ele só cometeu erros. Tentou usar guerra como palanque, pousou de fabricante de coquetel molotov no fundo de um bar, tentou impressionar loias mostrando o Instagram, ficou babando em refugiadas, pediu pics e não prestou contas, pediu ajuda pra uma deputada do PSOL que ajudou a queimar ainda mais o nome dele. Foi uma burrada atrás da outra. Mas agora, nesse vídeo, ele acertou. Tá chamando uma galera pra ir ajudá-lo na Lespe em plena terça-feira depois do almoço. Ora, a gente sabe que o grosso dos apoiadores dele tem entre 12 e 16 anos. Então eles poderão sim estar lá pra fazer pressão. Afinal, é depois da aula e ainda antes do curso de inglês ou natação deles. Difícil vai ser arranjada uma desculpa pra justificar que não vai almoçar em casa. Afinal, se falar que vai defender o Mamãe Faleia, é capaz de ficar de castigo um mês sem o videogame, sem falar na tiração de sarro de toda a família. Melhor dizer que vai dar um pulo na Cracolândia, no show do Restart ou na reunião do fã-clube do Fiuk. É menos queimar filme. Mamãe Faleia inaugura um novo tipo de democracia. Antes, o deputado eleito é que devia retribuir a confiança de seus eleitores e fazer algo por eles. Agora, são os eleitores que têm que fazer algo pelo deputado. Por favor, venha aqui me proteger dos outros deputados e lutar para que eu continue com o meu carguinho com altos salários e benefícios, que me permite viajar pra ousar guerra como palanque contra o Bozo, dar em cima de loiras europeias e ficar na internet falando mal do Bozo. Mesmo com esse apelo tão inteligente e emocionante, eu acho que ainda não vai ter gente o suficiente pra tomar uma torcida forte, que pressione os outros deputados na votação da cassação do Mamãe Faleia. Então vou dar uma força e fazer um apelo. Atenção, ucranianos! Nessa terça-feira, na hora do almoço, o Mamãe Faleia quer muita gente lá na Lespe pra discutir a cassação do mandato dele. Ele já se mostrou um grande apreciador das belezas de seu país, então acho que é hora de retribuir e mostrar o que vocês pensam dele. Levem seus irmãos, pais e amigos. É um evento pra todo mundo. Quer dizer, eu só não recomendo a presença de nenhuma mulher pobre, porque aí você, moça de baixo poder aquisitivo, corre o perigo de acabar casada com o Mamãe Faleia. Eu preciso de você na terça-feira. Eu preciso de você terça-feira. Muito bem. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado.